Bom dia, gente! Bom dia, sexta-feira! Olha o que que eu vou fazer, dar uma ajeitada aqui na minha florestinha particular, tomando um cafezinho que é de praxe, lógico. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Vou dar uma ajeitada aqui, ó, porque meu pacová tá sufocado ali, eu vou colocar esse tripézinho aqui e vou suspender ele. Já quero agradecer os comentários do vídeo, da minha decoração de Natal e do meu sofá. Obrigado, viu, gente? Eu também adorei, ficou ótima a minha sala. Tô deixando a minha casa do jeitinho que eu quero. E se Deus quiser, vai ficar. Então, deixa eu arrumar esse canteirinho aqui e eu quero mostrar algumas coisas, algumas pessoas me pediram pra mostrar ali onde tá a suculenta, onde tá o painel, pra mostrar em detalhes. Eu vou mostrar, tá bom? Eu mostrei naquele vídeo que eu desmontei o orquidário, eu mostrei tudo em detalhes, mas eu acho que as pessoas não viram. Na parede da garagem tem as janelas com suculentas. Tenho que tirar minha flor de cera dali, que ela tá queimando. E o painel fica ali, ó, debaixo da janela do meu quarto. Mas tem detalhado... Deixa eu mostrar aqui. Tem detalhado lá no vídeo, desmontei meu orquidário. Se você quiser dar uma olhada lá. Essas janelas eu achei na rua. Teve gente também que perguntou. Achei duas. E coloquei aqui com as suculentas. As suculentas amam sol e chuva, né, gente? Elas ficam assim, maravilhosas. Aí, ó, nesse canto aqui. Essa época do ano bate sol, mas é um solzinho de manhã. Não é aquele sol pra queimar, não, tá? Ó, e aqui tem essas outras suculentas. Só que a flor de cera tá queimando porque o sol bate à tarde aqui. Antes ela tava gostando porque tinha o sombrite. Como eu tirei o sombrite, mas meu marido tá pensando em colocar o sombrite aqui de novo por conta do carro, gente. Vai ficar muito bonito, não. Mas fazer o quê? Minha garagem não tem cobertura? E olha só, o carro pega o sol todo, entendeu? Aí eu acho que esse nó de semana ele vai dar uma ajeitada aqui. Não sei. Eu acho que ele tá querendo que eu faça isso. Ai, gente, mas eu não vou mexer com isso, não. Tô cansada. Já desmontei tudo. Falei com ele. Agora, se você quiser, você monta. Mas vamos ver o que ele vai resolver. Se ele colocar o sombrite, eu não tiro, tá? Eu vou deixar ela aqui. Mas, se ele não colocar, eu vou ter que tirar ela daqui. Aí eu acho que eu vou colocar ela lá no orquidário. Porque lá bate sol, mas tem um sombrite, né? Perguntaram sobre essa maravilha aqui, ó. É a Dipladênia, tá? E ela é de sol pleno. Tá maravilhosa. Eu tô precisando amarrar ela ali direitinho, porque ela deu uma caída aqui. E olha os trevinhos que nasceram aí. E eu não tirei, gente. Aí nasceu o trevinho aqui, ó. E eu não vou tirar, não. Ele dá flor. Ó que coisa mais linda. Da vida. Então, gente, ela é de sol pleno. Ela tem branca, vermelha e rosa. Maravilhosa. Comprei no Carrefour. Paguei 18 reais, eu acho. Aí, ó. Já coloquei o tripé ali. Só pra suspender o pacovar um pouquinho. Olha essa aqui, que linda. Gente, isso aqui é uma muda que eu peguei na rua. Peguei uma mudinha. Mostrei, foi no Instagram. Já tem um tempinho. E vocês acreditam que depois eu passei lá pra... Pegar mais uma muda. O... A dona, o dono da casa. Cortou tudo. Arrancou. Era tipo um... Aqueles canteirinho no passeio. Tinha muita muda, tá, gente? Aí eu peguei uma mudinha, voltei lá. Não tinha mais nada. Eles tiraram a terra, tiraram tudo. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais. É... Então tá assim, ó. Essa muda maravilhosa. Isso é um comigo, ninguém pode. Olha que coisa linda. Quem me deu a muda foi a Beth. Minha amiga, rainha das vandas. Inclusive, ela tá com canal agora no YouTube. Deixei o link do canal dela. Lá no meu canal de Orquídea. No vídeo que eu postei. Falando da chuva. Eu acho que foi o último vídeo, gente. Eu não lembro, não. Dá uma olhadinha lá, tá? Essa minha jiboia aqui, gente. Tava lá dentro de casa. Linda e maravilhosa. Não sei o que aconteceu. Ela definhou de uma hora pra outra. Eu quase perdi. Tô lutando com ela. Depois que eu coloquei ela aqui fora e deixei ela pegar chuva. Ela deu uma melhorada. E essa aqui, eu já mostrei aqui várias vezes. Eu tinha duas, né? Uma era da Carol, outra era minha. Só, gente, que não tava indo pra frente nenhuma das duas. Aí, eu juntei num vaso só e coloquei aqui também na chuva. E confesso que deu um up nela. Aí, eu vou deixar ela aqui, ó. Não vou tirar ela daqui mais. Aí, quando ela crescer, aí eu faço muda. E coloco uma mudinha lá dentro de casa, porque eu gosto. Eu tava quase desistindo. Ah, não vou cultivar de boia, não. Mas, eu não desisto fácil. Eu ia comprar uma outra pra colocar lá dentro, mas eu não vou comprar, não. Eu tenho. Eu vou recuperar essa. Quando ela estiver boa, eu tiro uma muda e coloco lá dentro. Outra coisa. Tem gente que pode falar assim, ah, é olho gordo, é inveja. Gente, eu sei que isso existe, mas eu não trago isso pra minha vida, tá? Tudo que eu amo, tudo que eu gosto, eu blindo com o manto sagrado de Nossa Senhora e peço a Deus muita proteção. Então, eu não fico focada nessas coisas, não, tá? Porque se eu for focar nisso, toda planta que morrer é olho gordo, toda planta que ficar feinha é inveja. Eu não gosto de focar em coisa ruim, não, tá bom? Então, a minha vida, minha família, minhas plantas, meu orquidário, tudo que eu amo, tudo que eu gosto, eu peço proteção a Deus e peço que Nossa Senhora cubra com o manto dela e que faça uma blindagem mesmo aos olhos dos invejosos e inimigos, tá? Isso eu trago pra minha vida e eu acho que dá certo. E no lugar da jiboia, eu coloquei essa aqui que tá maravilhosa, tava lá no banheiro, tô precisando molhar, vou molhar agora. E a minha era que tava lá na cozinha. Olha como é que ficou lindo as duas aqui, eu amei, gente. E elas vão gostar daqui também. Ontem, gente, até mostrei lá no Instagram, e eu mexi lá no orquidário, eu tinha que tirar das orquídeas, das prateleiras, por conta da chuva, os vasos de bar. Mostrei no outro canal, que deu umas manchas pretas, gente, aquilo ali é de chuva. Várias pessoas comentaram, ah, isso é fungo, isso é fungo, isso é fungo. Gente, é de chuva, aquilo é de chuva. Agora, se você não cuidar, pode sim virar um fungo, tá? O que que eu fiz? Eu cortei a folha e selei com extrato de própolis. Já passei por isso no orquidário. Há uns três anos atrás, eu fiquei desesperada. Fui atrás de um monte de gente, da minha confiança, cada um falou uma coisa. E não resolveu, eu perdi as orquídeas. Então agora, gente, orquídea é observação. Eu vou fazendo o meu orquidário, que eu acho que dá certo pra mim. Há três anos atrás, eu desfiz das orquídeas, porque morreu tudo, né, gente? Então foi assim, eu tirei do vaso, eu lavei, eu replantei, uma loucura. Gente, eu fiquei louca. Eu mostrei em vídeo, no outro canal tem. Agora não, me desesperei. Choveu muito, muito. Eu acho que foram até poucas orquídeas que deram essas manchas pretas. Foram cinco. Cortei a folha, selei e tô observando, entendeu? O que que eu vou fazer? Aquela de vaso de barro, gente, não tem como. Orquídea raizada. O que que eu fiz? Eu virei os vasos de cabeça pra baixo e tirei todo o substrato que caiu. O substrato que não caiu é porque já agarrou nas raízes. Tirei o substrato todo, deixei a planta pura no vaso. As que deram pra ficar só a planta, porque já tá enraizada. E a planta acostuma, tá? Daqui pra frente, quando eu for fazer replante, eu não vou usar mais brita. Só vou usar um pouquinho de esfagno. Amarrar no vaso ou no cachepô, porque elas vão sim. Eu tenho três orquídeas lá que eu fiz assim, já tá enraizada, que eu comprei no Suzuki. As já estão enraizadas, estão maravilhosas. Então, eu não vou usar mais substrato. E é isso, gente. É a observação. Tá lá no meu canal de orquídeas. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá? E a questão que eu falei ali da planta... Porque essa semana eu vi um vídeo que foi uma freira. Ela tava contando um testemunho de uma pessoa que ia na igreja e contou uma história pra ela. E ela falando que essa pessoa ganhou um vaso de planta. E que ela tinha as plantas lindas e maravilhosas. Aí ela ganhou um vaso de planta. Aí passou um tempo, as plantas começaram a ficar esquisitas. Umas morrendo. E a que ela ganhou tava linda e maravilhosa. E ela fez de tudo. Trocou de vaso, trocou de substrato, trocou a terra, fez tudo. E a que ela ganhou tava linda e maravilhosa. Quando foi um dia ela encasquetou... Falei, ah, quer saber? Essa planta que eu ganhei, ela parece até de plástico. Porque ela não morre, não acontece nada. Eu vou jogar isso fora. Jogou o vaso, o vaso caiu e quebrou. Quando ela foi olhar no meio da terra... Isso a freira contando o testemunho da pessoa, tá? Quando ela foi olhar no meio da terra, tinha uma perna de sapo de metal. Ou seja, alguma coisa feita pra ela. Eloísa, você acredita? Gente, não é que eu deixo de acreditar ou acredito. Eu sei que existe, tá? Minha mãe passou por isso por muito tempo na vida dela. Eu era pequena, mas a gente lembra de muito... Eu lembro mais que a minha irmã. Então, assim, é a questão de você trazer ou não pra sua vida, tá? Eu não trago isso pra minha vida. Porque se eu for pensar... Já aconteceu aqui, nessa casa que eu moro, gente. Uma orquídea que eu tinha maravilhosa. Uma pessoa chegou, olhou... Não tem como, gente. Uma orquídea que qualquer pessoa, até quem não entende, ir olhar e falar... Nossa, que linda! A pessoa chegou, olhou, não falou nada. Gente, a orquídea acabou. Tenho esse vídeo no canal de orquídea. Isso tem uns... Tem seis anos que eu moro aqui. Gente, isso deve ter uns quatro anos. Então, assim, eu sei que existe, mas eu não posso trazer isso pra minha vida. Porque toda planta que morrer, toda planta que murchar, que definhar... Eu vou achar que é inveja, que é olho gordo? Gente, não posso. Eu penso assim. Então, eu sempre fiz isso, mas agora com mais... De uns tempos pra cá, com mais ênfase. Com mais constância. Blindar minha casa. Blindar minha família. Blindar tudo que eu amo. Tudo que eu gosto. Com o manto sagrado de Nossa Senhora. E pedindo muita proteção a Deus. É só isso. Em oração. Falo, às vezes, em voz alta, quando eu tô sozinha. Senhor, proteja minha família. Nossa Senhora, cubra-me com teu manto sagrado. Proteja de todo... Todo olho gordo, toda inveja, de todos os inimigos. E pronto. Gente, eu vou viver minha vida. Tá? E vou te falar que, de um certo tempo pra cá... Eu sempre fiz isso. Só que, de uma época pra cá, eu tô fazendo com mais constância. Principalmente, na hora que eu fiquei sabendo que a Ana tava grávida. Aí que eu reforcei mesmo. Gente, eu tô vendo, assim... Uma mudança radical. Sério. Tô vendo coisas, assim... Maravilhosas na minha vida. Tá a questão de acreditar, gente. Igual eu falei. Existe isso? Existe. Mas eu não vou trazer isso pra minha vida. Então, se a jiboia tava ruim, por conta de inveja, olho gordo, mal-olhado... Vai adiantar, não. Não vou desistir. Coloquei elas ali. Elas já estão recuperando. E bola pra frente, que atrás vem, gente. Então, é isso, gente. Olha. Focar nas coisas boas, tá? Mas é isso, gente. Tô deixando minha casa do jeito que eu quero. Até 31 de dezembro, minha casa vai estar do jeitinho que eu quero. Até postei no Instagram ontem. A caixinha do correio chegando. Algumas pessoas falando. Ai, eu quero ver, eu quero ver. Vou mostrar. Só que tá faltando uma outra coisa pra complementar. Pra mim mostrar pra vocês. E como eu já falei, gente. Me segue lá no Instagram. Aqui tem coisa que eu posto lá. Que eu não mostro. Aqui no canal. Tem muita gente que tá aqui, que já foi pra lá. Então, vai pra lá. Se você quiser, tá? Mas, no mais, é isso. Sexta-feira. Dia lindo e maravilhoso. Já chatei roupa do varal. O sol aqui na frente foi a minha melhor opção de ter esse orquidário. Tava com umas roupas aqui em casa, assim, meia amarelada. Que você custa usar. Meus panos de prato estão, assim, maravilhosos. Sempre foram branquinhos, gente. Mas tá mais, porque tem sol. Toda roupa branca, eu ponho ele pra esturricar, pra aquarar. Gente, minhas roupas tão chinindo. Não precisa nem ficar gastando com sabão caro, não. Né? A Ana veio almoçar aqui hoje. Daqui a pouco eu vou lá buscar ela. Porque elas já estão com um barrigão. Eu vou mostrar pra vocês. E hoje é dia de pintar o cabelo. Gente, tô igual o Mico Leão Dourado. Olha isso. Que coisa horrenda. Não dá. Imagina eu deixar meu cabelo ficar branco. Gente, não dá. Pra mim não dá, não. Vou pintar ele hoje. Hoje também é dia, né? Vou ver se eu consigo fazer minha unha. Porque amanhã a gente tá querendo ir na Praça da Liberdade. Ver a decoração de Natal. Que eu já vi umas fotos. Tá maravilhosa. Eu amo. Vou todo ano, tiro foto. Gente, eu amo Natal. Eu amo decoração de Natal. Eu amo pisca-pisca. Esse ano, minha casa não tacou muito pisca-pisca. Porque quando eu fui tirar minha decoração de Natal, tinha dois que queimaram. E como foi muito em cima, mas eu já vou me preparar pro ano que vem. Vou comprar pisca-pisca. Vou acender essa casa toda. E como agora não tem o orquidário e não tem o depósito ali. Gente, minha varanda tá dando pra vir lá da outra rua. Lá da outra rua. Do outro quarteiro. Tá dando pra vir minha varanda. Tá dando pra vir o pisca-pisca. Então assim, eu amo essas coisas. Então amanhã a gente tá programando de ir lá na Praça da Liberdade. A família buscar pé inteira. Que somos desses. Eu quero ir no Belvedere também. Ver aquelas mansões lindas e maravilhosas enfeitadas pro Natal. Gente, a gente enchei os olhos e o coração. Eu amo. Amo essa época do ano. Porque ano passado, gente, foi muito triste. Tirei um Natal triste, sombrio. E praticamente eu não vi pisca-pisca. Ano passado eu não vi praticamente nada. Esse ano, gente, eu que saio pra fazer caminhada à noite, tem muita casa enfeitada. Tem muito pisca-pisca. Tem quarteirão que eu passo que fica todo aceso. Ai, gente, eu amo. Eu chego a ficar emocionada quando eu vejo isso. Então amanhã eu tô querendo ir lá, né? Já falei com todo mundo. Agora falta ser o Cristiano, né? Aquele cisma. Sábado passado foi aniversário dele. Falei com vocês, né? Domingo, na verdade. Aí amanhã eu quero ir lá. Falei com ele, não, tia. Porque a gente já tinha se programado. Todo final de semana fazer alguma coisa diferente. Pra sair dessa rotina, né? Então vamos ver se a gente vai lá amanhã. E é lógico que se eu for, eu vou tirar foto, eu vou fazer vlog, né? Porque eu sou dessas. Outra coisa, o último vídeo que eu coloquei. Sem ser o da decoração, o outro vlog. Eu falei que gravar vídeo à noite é ruim por conta da iluminação. Aí eu coloquei no vídeo pra clarear a imagem. Eu não sei se ficou bom. Eu vi um pouquinho na televisão, gente. Eu não gostei daquele efeito, não. Comi quadriculado. Meu celular já não tá grandes coisas, né? Mas meu filho, aguenta a mão que você vai ficar comigo ainda por muito tempo. Mas eu não sei se eu vou usar esse recurso e clarear a imagem, não. Então assim, de vez em quando eu vou começar a fazer uns vlogs à noite. Mas vai do jeito que tiver mesmo. Igual eu tô falando, amanhã se a gente for, eu vou gravar tudo, tá bom? Então eu vou terminar de tomar meu café. Daqui a pouco eu vou lá buscar a Ana. E depois a gente conversa mais. Aí eu vou pintar meu cabelo, deixar ele secar. Aquele mesmo processo. E à noite eu prancho ele, tá? Então beijo e depois eu volto. Só assim, gente. Tá muito quente. Chegou o que faltava aqui, ó. Essa caixa aqui. Aí eu vou arrumar tudo hoje. Bom, eu vou tentar arrumar hoje. Eu vou ver se eu consigo montar. Aquilo ali, ó. Se eu não conseguir, eu vou esperar que o Chano chegar. Se eu conseguir arrumar tudo hoje, amanhã bonitinho, eu faço o vídeo. E mostro segunda-feira, tá? Cocoladinho de coco. Delícia. Amo. A Ana tá logando lá o computador. Que ela vai começar a trabalhar agora. Depois eu mostro. Ela procesa um pouquinho, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? No meu lavabo, sabe aquele móvel de madeira que eu fiz? Aquele pequenininho, de prateleira. Coloquei ele debaixo da pia pra colocar... Coloquei um verdinho, papel higiênico, sabonete. E agora eu vou lixar a madeira da pia. A madeira que fica na pia, eu vou lixar pra me passar cera com betume. Pra ficar igual, entendeu? Aqui, ó. Coloquei esse móvel, gente. Eu vou lixar essa madeira aqui, ó. Um passar cera com betume. Pra ficar mais próximo dessa aqui, ó. Aí eu já até fiz um pedacinho aqui, ó. Mas eu quero escurecer mais. É isso que eu vou fazer agora. Até agora eu não pintei meu cabelo. O que que eu vou fazer? Eu vou lixar aquela madeira, vou passar cera. Aí eu mostro pra vocês. Depois eu mostro a Ana aqui, porque ela tá lá já no computador. Aí quando ela tá trabalhando aqui, eu fico mais quieta. Então tá, deixa eu ir lá. Depois eu volto. Ó, já lixei, já passei a cera com betume. Vou mostrar o resultado pra vocês em outro vídeo, que eu tô arrumando meu lavabo aqui, tá bom? Ei, gente! Ó, tudo bem? Gente, que coisa mais linda. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô dando uma mudança no lavabo. Minha árvore, que coisa linda. E até agora eu não pintei meu cabelo. Mas daqui a pouco eu vou dar um jeito aqui. Vou pintar. No próximo vídeo eu mostro o resultado do cabelo. Mostro o restante aí pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.